Olá, boa tarde! Finalmente a sexta-feira chegou, hein? O Gazeta News começa falando da prisão, aqui em São Paulo, de um espanhol que estava foragido há 24 anos. Ele foi condenado por participar de um ato terrorista na década de 70, na Espanha. É o décimo primeiro foragido internacional preso neste ano pela Polícia Federal Paulista. Carlos Garcia Juliá, de 63 anos, foi condenado a 193 anos de prisão na Espanha por ser um dos autores de cinco homicídios e quatro tentativas de homicídio na cidade de Madrid em 1977, quando tinha 24 anos. O episódio contra advogados membros do Partido Comunista da Espanha ficou conhecido como Massacre de Atótia. Eles defendiam a democracia e o espanhol foragido pertencia a grupos ultradireitistas durante o regime ditatorial no país. Juliá cumpriu pena entre 79 e 93. Em 94, quando estava em liberdade condicional, alegou que viajaria a trabalho ao Paraguai. Em 96, foi preso na Bolívia por tráfico de drogas. Desde então, estava foragido. Autoridades espanholas participaram da investigação aqui no país. Segundo a Polícia Federal paulista, ele vivia no Brasil, ao menos desde 2001, com identidade falsa de venezuelano. Ele foi preso na Barra Funda, na Zona Oeste. Na Justiça Brasileira, Juliá vai responder por falsidade ideológica e agora vai aguardar a decisão do pedido de extradição. Aqui em São Paulo, começou a convocação para as empresas interessadas em vistoriar a condição de pontes e viadutos da cidade. 33 estruturas da capital estão incluídas no projeto, mas a prefeitura não revelou quais vão ser analisadas. Sabe-se apenas que todas ficam dentro da área de rodízio, ou seja, na região do centro expandido da cidade de São Paulo. A administração municipal pretende gastar cerca de 10 milhões de reais para a realização dos laudos prioritários. O edital de chamamento público para as empresas interessadas foi publicado uma semana antes de completar um mês a ruptura do viaduto na Marginal Pinheiros, na altura da ponte Jaguaré, na Zona Oeste. O acidente aconteceu na madrugada do dia 15 de novembro. A construtora escolhida vai ser responsável por atestar o nível de urgência para realizar qualquer reparo. Os laudos devem determinar se a obra é emergencial ou urgente e ainda se a estrutura apresenta riscos. As vistorias devem começar em uma semana e a expectativa é a de que o trabalho de inspeção dure cerca de quatro meses. No próximo ano, as finanças da prefeitura de São Paulo devem estar com 10% a mais de dinheiro do que agora em 2018. A Câmara aprovou em primeira votação o orçamento do município para 2019. A receita está estimada em cerca de 60 bilhões e 100 milhões de reais. Ainda faltam duas sessões de votação. A alta umidade do ar aqui na capital mantém a possibilidade de chuva ainda para hoje, mas ela vem fraca. Vamos à previsão. Aqui no estado de São Paulo, um sistema de baixa pressão favorece a entrada de umidade. No oeste, amanhã, tempo firme e bem quente. Faz 29 graus em Aracatuba. Mas ao norte, o sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco a qualquer hora. Máxima também de 29 em São José do Rio Preto. No leste paulista, pode chover já na próxima madrugada. Nas praias, há previsão de temporais para todo o litoral. Sábado bem chuvoso, com 23 em Caraguá e 24 em Santos. Na grande São Paulo, não deve chover muito, não. O mesmo vale para a capital, só que amanhã, o céu promete ficar nublado o dia todo. Esfria já na madrugada, com mínima de 15. E depois, a máxima sobe pouco, até os 21. No domingo e na segunda-feira, o tempo firma e o sol volta a brilhar. Mínimas entre 13 e 16 e máximas entre 27 e 29 graus. Voltamos com o Gazap depois do intervalo. Até já! Fato ou fake? Ultimamente, não se fala em outra coisa. E quando o assunto é banco, não é diferente. Os celulares vão substituir as agências? Fato. Fake. O dinheiro vai deixar de existir? Fake. Fake. Um banco é melhor só porque nasceu digital? O fato é que o banco mais usado no celular e o app mais bem avaliado é o BB. Confira os fatos e abra sua conta no banco com as melhores soluções digitais. Banco do Brasil. Mais que digital. Fato. O que foi, hein? Tá olhando o quê? Achou que eu não fosse conseguir, não é? Mas se prepara, meu amor. Eu vou surpreender você. Tô fazendo dieta, tô fazendo exercícios. E ó, tô usando Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor possui creme e cápsulas que ajudam a reduzir a barriguinha e o pneuzinho. Olha só, não falei? Com o Imecap Redutor de medidas, adeus gordura localizada. Imecap Redutor de medidas, a medida certa para o seu corpo. Você e sua família convivem com um perigo. Foram mais de 9 mil casos no estado de São Paulo só esse ano. Um perigo que pode matar e que pode ser evitado com alguns minutos do seu dia. Atitudes simples podem acabar com os criadores. Mobilize sua família e vizinhos e vamos juntos acabar com essa doença. Entre nessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Governo do estado de São Paulo. Cuidando da saúde de todo o estado. Vocês já sabem do desafio da celulite? Durante 8 semanas vamos usar Imecap Celute e provar que é possível combater a celulite. Combina creme e cápsula? Isso mesmo, o creme diminui aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Já as cápsulas ajudam a reduzir a gordura corporal. Ah, então eu já topei. Nossa, com certeza. Animo demais. E você também pode participar. Durante todo o desafio, o Imecap Celute será com preço promocional. Aproveite. Acesse desafiodacelulite.com.br Voltamos com uma exposição que celebra os 50 anos do realismo nas artes visuais. É fotografia ou é pintura? É quase impossível pensar que um artista usou tinta e pincel. Mas essa é a característica do realismo. De tão perfeitas, as obras do artista americano Ralph Goings viram cenários. Aí sim, das fotografias de verdade. A exposição é um panorama dos últimos 50 anos desse movimento artístico que ganhou força nos Estados Unidos dos anos 60 e 70 como uma resposta ao abstracionismo vigente. No fotorrealismo, as pinturas são representações de cenas fotografadas. As esculturas são um capítulo à parte da exposição. Essas são do também norte-americano John Dandrea. Ele foi um dos pioneiros da escultura hiperrealista com a ideia de representar o ser humano de forma singela, mas com grande expressividade. Os pequenos meninos são do artista de Santo André, no ABC paulista, Giovanni Caramelo, o único brasileiro com produção de esculturas hiperrealistas. Além do garoto vestindo uma capa e deste outro, que parece devolver uma pedrada, o artista também criou a escultura da área central do CCBB, obra feita especialmente para essa exposição. No realismo atual, o espectador não precisa ficar mais passivo em frente à obra. Ele pode participar como nessa experiência da artista alemã Bianca Kennedy. Ela propôs um banho, uma espécie de banheira com bolhas de sabão, com o auxílio da tecnologia. Aqui na minha frente tem um casal mergulhando na banheira. Desse lado aqui é segredo, você vai ter que vir aqui ao CCBB para descobrir. Interessante ver, né, pela perspectiva do artista, né, o que ele imagina e o que ele vê, né, a criação dele, né, a gente se sentir dentro da obra. A exposição é de graça e está no CCBB até 14 de janeiro. Quem participa do Gazap de hoje é o Joaquim Brandão, da Vila Santa Catarina, na Zona Sul. Aqui é a rua Barão de Santa Marta, uma travessa da rua Alba, número 60. Todos esses carros velhos aqui são sucatas, estão mais de ano encostados. Eu queria que a prefeitura tomasse uma providência. Joaquim, adivinha? A gente cobrou a secretaria responsável pelas subprefeituras e ninguém respondeu. Claro que a nossa produção vai cobrar de novo. E o Gazeta News dessa semana fica por aqui. Fique agora com a Hora do Ângelos. Um ótimo fim de semana pra todo mundo e até segunda-feira.